Eu tentei te dar o meu melhor Mas você me despertou o pior Te derramou em uma bolsada de nó Não te comprei, só te ensinei dar valor Cada história tem seu final E o nosso não foi feliz, não Me taca em toda só de raiva Você vai saber, mas não vai poder fazer nada Você vai me ouvir quando tiver numa balada Você vai me ver na sua TV ou na sua tela Você não vai me achar se procurar na madrugada Tava o tempo todo aqui, mas não adiantou de nada Eu também penso em nós, mas também quero paz Você só quer brigar por coisas tão vanas O que tem que ser assim? Por que não se despediu? Eu te dei o melhor de mim, mas você prefere o fim Eu tentei te dar o meu melhor Mas você me despertou o pior Te derramou em uma bolsada de nó Não te comprei, só te ensinei dar valor Cada história tem seu final E o nosso não foi feliz, não Me taca em toda só de raiva Você vai saber, mas não vai poder fazer nada Você vai me ouvir quando tiver numa balada Você vai me ver na sua TV ou na sua tela Você não vai me achar se procurar na madrugada Tava o tempo todo aqui, mas não adiantou de nada E aí, querido? Legenda por Sônia Ruberti